Minhas senhoras e meus senhores, é chegado o momento da grande acessão. Aê, segura a sua onda. Aê, mano, que porra tá acontecendo aqui? O terror vai começar. Caralho, mano. É o mundo se acabando, meu filho. Cê está ligado. Esse é o caldeirão do inferninho. Zona Norte é o cara que manda. É o cara da putaria, Daniel. Daniel DJ. Opa, opa, vamos que vamos, hein? Fazer aquela sequencinha de responsa, aquelas crocâncias maneiras pra rapaziada dar baixada. E aí, rapaziada do inferninho, 20 minutinhos, mais um pouquinho de aquelas crocâncias maneiras pra fortalecer a rapaziada e claro, deixar a novinha como naquele pique, tá? Então vamos que vamos, porque tudo que balança toca aqui no bailão do inferninho. Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança. Toca no, 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 toca no. O boleto e perim Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Usa, abusa, faz o que quiser Aspiranha aqui do boleto gosta de fudê O boleto e perim Pájea, 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 pájea Chavaio, púma Toma Tal do, tal do TBT, das, das buceta de mel Hoje você fode com a tropa da Chucabel Hoje, hoje você fode com a tropa da Chucabel Malvadão, 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 malvadão Te amo teu vulgo, malvadão Na contramão da tá sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Uma hora dessa é a melhor que tem Só aquela nem pra poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Toma, 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 sassafara Toma, 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 sassafara De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Debaixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você cara Aqui no inferninho, os moleques são bravos Aqui no inferninho, os moleques são bravos Essa é a tropa do inferninho, me bota pra você A tropa de Israel, me bota pra você Os caras são foda, eles vão se enlouquecer Os caras são foda, eles vão se enlouquecer E do fumo não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Manda um shake e não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer O quadrado não te ama, a voz não ele não te ama O cordão ele não te ama, F3 ele não te ama O artilheiro não te ama, o corvo não te ama Manda um papo não te ama, mente pra você Patrocina o lança só pra poder te comer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Balança e bafora, fofofora e mama De chava e bola, marola e transa Tem dúbico verde, balala e costa Assim enquanto o verde da mariluana Esse é o Pag, 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 Pag Olha só como tá, olha só como tá, olha só como tá, olha só como tá E aí, porra e 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 porra É Bafo É Bafo É Na Questão É Cocão É Bafo É Bafo É Na Questão É Cocão É DJ Daniel É Tropa do Inferno É Tropa do Inferno É Tropa do Inferno Tropa do Inferno Tropa do Inferno Tropa do Inferno É DJ Daniel Me bota Bota Me bota Bota Aica Lica Queda pois amiguinho da boca Aica Lica Queda pois amiguinho da boca Aica Lica Olha que delícia Que maravilha Quando ela vê a tropa A buceta dela pisca Rei do, Rei do Fumo Me bota, bota 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 Essa tropa do Inferno Vou socar tá, vou socar tá Vou socar sua bucetinha segurando meu H Vou socar Vou socar, vou socar sua bucetinha segurando meu H Daniel Propa do Inferno Vai lhe dizer Já é Esse é o caldeirão do inferninho Eu falo Tento na's Tal do自己 Inferno Tal do technique Tal do technique Se eu sou o porquinho E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Esse é o rei do fumo, comedor de xoxota Esse é o Mano Papo, comedor de xoxota Esse é o quadrado, comedor de xoxota Esse é o Lacostão, comedor de xoxota Esse é o Corolla, comedor de xoxota Esse é o artilheiro, comedor de xoxota Esse é o TH, comedor de xoxota Esse é o Mano Gorgo, comedor de xoxota E aí, dois pedros tem dia, não é pra renovar o mais um bloco, não é ficha, porra Na tropa do infernil Nós liga Jesus e a ração Vem, vem, vem Vem, 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 vem É fostês, vem, vem E aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Arteleiro quer você F3 que quer você O quartal quer você O carvão quer você Poco porco quer você, manda o bafo quer você Pode gostar, é foi o Singapore Pode gostar, pode vote Toca de gostei, o ponto faz a tocha trepê Pode gostar, é foi o Singapore Ele fode pra caralho Dona, donavinha do inferninho, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de prazer Ela gosta de correr esse risco com os profissão perigo Vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem, gemene chamando vulgo ou desamigo Disso, ela sabe bem, gemene chamando vulgo ou desamigo Vai, faz isso, senta no pau de bandido Não, não, não se esconde, Daniel vai te comer Não, não, não se esconde, orelha vai te comer Vum co, vum co, vá, vá, cavucada em você Vum co, vum co, vá, vá, cavucada em você Vum co, vá, vá, cavucada em você Pra mim tu é mais fininha, neném Pô no baile do inferno, pô no baile do inferno Pô no baile do inferno, chama tua amiga também Lancei o corte americano, e o bigode infininho Outro cagro aqui de roupa, e ela vem jogar pra mim Vem na onda da balinha, chama tua amiga também É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém Pô no baile do inferno, chama tua amiga também Tropa do rei do fumo, chama tua amiga também É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém É, hoje que tu fode cá, tropa do mantém O malvatão cheio de processos, putão, os prostitutos Vai de burratura, vai de burratura Vai de burratura, vai de burratura, vai de burratura Fica à vontade, senta-se no tarô Fica à vontade, senta-se no tarô Fica à vontade, senta-se no tarô Hoje tem bari do inferno, chama 20% Pois que deixa ela na onda, o canto perfumou o ar Hoje nada mais importa, cena básica ela já Porque criminosamente, não vai te machucar, vou machucar Hoje eu tô no clima, tô na onda da varia Hoje eu tô no clima, tô na onda da varia Hoje eu tô no clima, tô na onda da varia Hoje eu tô no clima, tô na onda da varia Prepara, pode pá, vai ser só tu no cabo Se ensina o DJ As peraia não esquece, ritmo da putaria As peraia sempre conhece Vai, desce, vai, desce Dá pra puxar, puxar, puxar Vai, desce, vai, desce Dá pra puxar, puxar, puxar Hoje eu tô no clima, tô na roda da balinha Pro DJ, eu vou jogar na xaraquinha Hoje eu tô no clima, tô na roda da balinha Pro DJ Eu vou jogar na xaraquinha Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro e joga E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco Esse é o caldeirão do inferninho O daniaco te pega bolado e ela faz o movimento bem-vindo O daniaco te pega bolado e ela faz o movimento bem-vindo Ainda ela vai subindo, na piroca dos amigos Vem, 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 digi, daniel, bota logo tudo em mim Toca, toca, mexe, areque, bota a mão no meu pelinho Agarra minha cintura na sequência e me machuca, tira, bota, bota, tira Não para, continua, tira, bota, bota, tira, bota, tira, tira, bota Eu não quero carinho, eu quero surra de piroca Tira, bota, bota, tira, bota, tira, tira, bota Eu não quero carinho, eu quero surra de piroca Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Gamepiru tá tipo cinza, fazendo din din ditã Galkiru tá tipo cinza, fazendo din din白ão Ditão, 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 ditão Poku, 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 poku Matrejโntão 2, poku, 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 poku Matrej years olden Vai, vai, vai ficar de quatro, vem fazendo a posição Vai, vai, vai ficar de quatro, sarra na groca e pentão Vem sentando na piroca, vem sentando na piroca Vem sentando na piroca, me chama de malvadão Vem sentando na piroca, me chama de malvadão É a gente que tá É o beat, tem que ser em corde É o DJ Daniel, o amarelo Me faz rede especial pra rapaziada, né maldi? Mas comigo é tudo diferente Se rende pra quem porta lacoste e glock na cinta É só me ver que já vem toda sorridente É que ela sabe que com nós é diferente É que ela sabe que a catuca é depotente É que ela sabe que com nós é diferente É que ela sabe que a catuca é depotente Bota a mão no joelho e toma a rebolada que o FB sabe que tu é piranha Cê tá na puta, cê tá na puta, cê tá na puta piranha É que ela sabe que a catuca é loops É um beat, é um beat, é um beat É um beat, é um beat, é um beat É um beat, é um beat, é um beat 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 É um beat É um beat, é um beat É um beat, é um beat